A sensação é de alívio. Quando soube que foi mantido o veto ao projeto que mudaria o nome da Avenida Castelo Branco, o empresário Marco Elísio comemorou. Ele ressalta que os empresários da região não tem nada contra a homenagem que se pretendia fazer ao ex-prefeito e ex-governador Iris Resende. Mas eles temiam que o comércio perdesse a referência com a mudança no endereço. O mais importante seria perder a referência que a Castelo Branco tem para o Brasil inteiro como a agrovia onde estão situadas as principais empresas do agronegócio em Goiás. A Avenida Castelo Branco é uma das principais vias que ligam as regiões sul e oeste da capital. São mais de seis quilômetros e meio de avenida, passando por vários bairros de Goiânia e onde estão em torno de 600 estabelecimentos ligados ao agronegócio. Muitas empresas buscam se instalar por aqui justamente por se tratar do principal polo de agropecuária em Goiás. É o caso do Gilson. Em algumas semanas ele vai inaugurar bem aqui na Castelo Branco uma empresa de inovações tecnológicas para o setor agropecuário. Quando você traz um projeto inovador como o nosso é importante a gente aproveitar um local que já tenha o fluxo gerado, só para a gente interceptar o fluxo. O Sindicato dos Logistas também comemora a decisão. O presidente da entidade explica que a mudança no nome implicaria em gastos e burocracia para os empresários que teriam que fazer alterações em documentos como contrato social, inscrição estadual, embalagens e até nas fachadas. Só nesses empresários são 5.400 empregados que uma vez perdendo vendas, se com essa alteração de nome poderia realmente trazer o desemprego na avenida, porque iria perder vendas, iria haver uma confusão até começar do zero novamente. O Sindicato dos Logistas destaca que os empresários apostam no crescimento dos negócios com a revitalização que vai transformar a avenida na primeira agrovia do estado. Vai ser uma avenida que vai trazer inclusive o turismo para a cidade, porque ela vai receber uma pintura especial toda personalizada para o agro. As portas das lojas deverão ser pintadas, vai ser reformado o meio fio, a ilha serão plantados ali, o IP amarelo, que aquilo quando estiver florido vai ficar uma avenida que trará muito turista, muitas pessoas inclusive para fotografar. Vai ficar lindo aquilo ali.